Vamos que vamos, rapaziada. Ah, não. Nilo. A bola aí, a bola procura. O Elim aí menor, rapaziada. O cenário hoje é de campo aqui, ó. Só que a gente não vai jogar futebol, não, rapaziada. Tá, os pipa tá rolando aqui, ó. Vamos fazer a xipa lá naquela mata, mano. Lá embaixo. A gente vai ter que ir lá embaixo naquela montanha, mais ou menos. Não, mas tem que passar por lá mesmo. Vai passar por lá, girar por trás do morro. Isso aqui também é destaque aqui do local. Tem que ser no ângulo, Elim, no ângulo. Ah, rasteiro, bem ruim, bem ruim. Bem ruim, vamos, 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 bora, bora, bora. Descer aqui, descer aqui. E o menor já pegou uma aqui, rapaziada, dentro do campo. Boa, menor, vem, vem, menor. Foguetinho, né, Elim? Esse aqui? Não. Sei lá que pipa é diferente, parece ser uma cachorro louco. Cachorro louco aí, rapaziada. Rabiolinha de carbono e tira sempre a terceira fita, ó. Terceira fitinha. Tá muito dura essa pipa, é cachorro mesmo. É cachorro louco. Aí, rapaziada, agora já estamos passando por trás do... Tipo, cataventa ali, né? Olha como é que é, que bonito, rapaziada, ó. Então a gente vai seguir lá naquela ponta. Rapaziada, já começamos os problemas, ó. Achamos um pântano aqui, ó. Não dá pra passar, ó. Tipo um rio meio louco aqui, ó. Como é que o anão tá fazendo pra passar aí, Nil? Tá melhor, cara. Você vai fazer tipo uma... Não, se isso daí for fundo, é perigoso. Não dá, não. Deixa eu passar pra lá primeiro. Peraí, peraí. Aí sorte que o anão entende, rapaziada. Ele já enfincou o bambu ali pra ver que... Né, anão? Pra ver se é fundo, se cair. Ué, tu achou uma? Não, essa aqui é o menor que eu tinha pego essa pipa. Que isso! Faz o que o anão... O que o Nilo fez que é melhor. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar. Olha isso, mano. Que besta, mano. Caracol. Tá vindo uma aqui, rapaziada, muito lotada. O anão ficou pra trás, não teve jeito. Caraca, mas vai muito longe, mano. Aqui, rapaziada. Nilo pegou, rapaziada. Ah, para essa que tá vindo! Olha lá a ideia, rapaziada. Ó, tem que ser muito rápido. Boa, Nilo. Boa, Nilo. Tem três anos. O Eli foi tentar parar, acabou batendo uma antena ali, ó. Cortou. Aí caiu ali. Mas deu pra recuperar as duas. Ele recupera as duas. Caiu numa lá, ó. Ih, aqui tem muito. Mas tem um chepeiro, tem uma disputa ali. É, já tem quatro, tá? Caraca. Francesinha. Parece ser uma... Uma pizza. Uma francesinha. Francesinha, isso aí? As duas? É. Duas francesinhas. Enquanto isso, o anão chegou aqui, rapaziada, ó. Porque o menor pegou, uma raiazinha. Ah, ele tá vindo mais. Cheguei atrasado aí, já tá vindo duas. Cheguei atrasado. Ele tá parando enquanto eles vão tá pegando as pipa aqui, ó. Nesse quintal daqui, ó. Aqui, tá vindo duas. Ali, ó. Duas aqui, ó. Vai pegar, ele. Vai pegar, mané. Vê se dá, não. Pra eu tá parando. Aqui, ó. Uma, o Nilo já vai pegar, lá. Ela não tá certo. Quase caiu no buraco. Ué. Menor pegou. Menor pegou primeiro que tu, Nilo. Pega a linha, pega a linha. Tá aí. Cadê? Arrosa aí, arrosa aí. Arrosa aí, ô Nilo. Pegou? Menor pegou as duas, rapaziada. Ah, não. E o Rafinha vai ficar ali aparando, ó. Show. Ó, Menor já pegou. Bora. Aí, ó. Nilo pegou. Quantos pegou aí, Nilo? O Menor pegou essa e eu peguei essa daqui, ó. Tá no alto já, rapaziada, ó. Essas pipas aí, ó. Tá tudo agarrado. Tô vendo ali, rapaziada. Vou mostrar ali pra vocês, ó. Pipinha aqui, ó. A maioria hoje que vocês vão ver vai ser pipa, rapaziada, ó. Aí, ó. Gabriel. Aí, grava aqui. Aí. Menor pegou. Alguém se deu mal, hein. Vai vir mais, vai vir mais, vai vir mais. A pipa roxa aí parece ser uma... A linha que eu puxei aqui, rapaziada, não é dela. A linha tá ali, uma linha laranja. Tá vendo aqui, Nilo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, mas olha aqui a linha onde tá, ó. Aham. Aqui. Um vento. Boa, pegou. Pegou. Será que é dela? É, tá dibitando já. Caraca, é da roxa. Claro que é, pô. É dela mesmo, né? Saiu, rapaziada, aí. Será que sai amarelo aqui? Caraca. Bora, né? Olha lá. Olha isso aqui, Nilo. Dá até pra fazer pipa, ó. Olha aqui, mano. Que isso, mano? Oi! Dá não, tá longe. Aí, tem que arranjar um lugar pra enrolar a sarrinha aqui. É. Sai amarelo aqui, velho. No meio do matagal, filho. Aí, vendo, ó. Ih, será que vem até a mão, Nilo? Vem, vem. Ah. Ah. Ai, a bolinha de carbono só tá embolada, ó. Ó o pouquinho de linha que veio com ela. Pouquinho. Sem nó nenhum isso aqui, dá pra só... Ali, é do menor que o menor também pegou. É muito, muita coisa. Última vez que a gente veio nesse sítio, eu levei uma carretilha cheia pra casa. Fiquei usando a linha mais de três meses. Só de xepa? Só de xepa. Caraca. Porque, tipo, a linha de xepa é sem nó. Ó. Olha aí. Parece... Ai, papai. Parece ser aquela muxa que esse cara tava soltando que a gente tava lacendo contra eles, ó. É muxa, viu? Aí, rapaziada, ó. Que isso, olha lá. Que isso, olha lá. Ela tá soltando ali. Braba. Ô, Nilo, grava aqui. Cadê? Caraca, pegou. Pegou no alto, mané. Olha lá. Calma aí. Nossa, Elin, caraca. Esse sapato tá muito bom. Braba, braba. Olha isso, mano. Aí. Ó como é que tá. Mosquitada, meu irmão. Ô, Nilo, ó. Mostra aí pra rapaziada, porque essas pipas que tá aqui paradas, tá tudo agarrado, ó. Ali. E será que dá pra parar, Nilo? Se soltar, ela vem, Elin. Menor, tu consegue pegar essa daqui, não? Putz, tá no meio do cangalhaço. Só puxar, pô. Vamos ali, vamos ali. Tenta puxar. Vou ensinar vocês, hein. Vou ensinar vocês. Isso daqui se chama? Cipó, filhão. Eu vou mostrar pra vocês a agilidade. Cipó. Aqui. Pega aqui, pega aqui. Calma aí. E aí, rapaziada, é igual o marimbo. Quem nunca fez isso aí, ó? Hum, será que vai sair? Será? Vai. Vai, tá na renda. Vai. Que isso? É o troféu. Ih, caraca, é ele? Tem muito? Ai, rapaziada. Muita pipa. Isso aqui é o paraíso da xipa, rapaziada. Não tem jeito. E aqui uma rosinha. Aí, ó. Pizza, rapaziada, aí. Pipinha aí, ó. Ai, sem rasgar, hein. Aí. Aí, rapaziada, ó. A biola tudo embolada, ó. Raia. Aqui. Aí, ó. Rainha maneira, hein. Com o batizinho, maneiro. E o menor foi aonde? Olha lá. No meio do mato lá, ó. Pegou a outra. Aí, deixa aí. Lápis, né, menor? Acho que é, irmão. Aí. Faz assim com a pipa, assim, ó. Pode fechar, pode fechar toda. Isso, moleque. Aquela ali não dá para pegar, não, ali. Não. Está uns seis, cinco metros de altura, lá. Agora aqui, acabou. Acabou. Tem até xipira ali com água, lá. Com leite, mano. Leite de vaca, lá. Pegou, rapaziada, lá. Pegou essa aí. Está com a outra vermelha no alto, lá no fundo. Está com dúvida. Ih, aqui. Que sorte. Cheio de linha, não. Aí, rapaziada, ó. A linha vindo daqui, ó. Linha amarela, ó. Ih, ó. Vem lá embaixo. Hoje a gente vai ficar com linha para caramba. E essa pipinha vermelha aqui, ó. Aí, de bambu. Mas pipinha top, rapaziada. É, moleque. Aí, vai, Nilo. Encontramos. Aí. Aí. Que isso. Porra, igual uma cachoeira. Aí, rapaziada. O amigo aí fortaleceu, ó. Aí. Olha a bela tirando. Aí, ó. Rapaziada, estamos no meio do deserto. Rapaziada, está lá na frente, ó. Aí. De pipinha ali. Aí, ó. E a Nó também. Aí, agora eu vou. Vai. Aí, oi, tem azul lá. Caraca. Rapaz. Olha quantas aqui, maluco. Tá doido. Olha aquilo ali. Olha essas daqui. Aqui. Caraca. Tá maluco, mané. Aqui. Ah, papai. Chama. É o Pipa Combate, mané. Aí, que braba. Essa. Tem outra aqui, ó. Aqui. Mais uma, papai. Se bobear, tem outra aqui pra cima. Ali. Tem outra ali, mas aquela ali não dá pra ir ali, não. Aqui, mais uma. Olha quantas, rapaziada. Tá maluco? Só aqui. Vem aí, Pipa agarrado. Mostra não. Olha quantas. Ô, Nilo, pra vocês terem uma noção, olha onde tá a brincadeira. Tá muito longe, olha lá, rapaziada. Muito longe. Aqui tá lotado. Deixa eu pegar um aqui que caiu agora. Aqui, uma aqui, ó. Ih, caraca. Não é uma só, não. Peguei primeiro, cara. Olha o prêmio. Olha o prêmio. Olha o prêmio, rapaziada. Que isso, hein? Que sorte, mano. Por um segundo, o cara não pega na minha frente. Mais uma. Aqui. 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 Aqui, vindo aqui. Aqui, vindo aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. E... Ah, papai. Olha lá. Olha lá, papai. Vejando aqui, Ninho. Aqui, aqui. Aqui, caindo. Opa. Nunca foi tão fácil, hein? Que isso, hein? Qual é essa daí? Bandinho. Bandinho. Eu nem conheço. De quanto? 52,50. É. Aqui, ó. Vou atrás dessa aqui. Eu peguei. Vamos indo pra lá agora. Ai, muito mato, mano. Muito mato. Tá maluco? Oi. Olha o buraco. Aqui. Eu peguei agora. E arrei aqui. Essa daqui é da... Cara de brabo, mano. Na moral, tirou o anda. Rapaziada. Só pra vocês terem noção. Ai, caraca, mano. Olha isso. Uma doideira. Olha como é que passa. Isso daqui foi quase, quase. Nossa, aqui lá já tinha mais no começo do vídeo. Mais um pouquinho, mas tem mais. Aí, voltando da xepa do lado de cá. Tá parecendo aquele... Aquele muro lá. Tá parecendo aquele... Aquele muro do México com os Estados Unidos? É, rapaziada. Olha lá. O que que houve? Essa não pegou voada. Cheio de linha. Ah, preta lá. Vou pegar lá daqui a pouquinho. Aqui não para de cair, rapaziada. O vento agora girou. Tava caindo dentro do terreno. O que aconteceu, velho? Caiu? Caiu. Fácil, fácil, rapaziada. Aqui, ó. Vamos ver se a linha não passa alta. Vou pegar, vou pegar. Ai, caraca. Peguei. Tenta passar ela, não. A tua tá cheia de linha. Consegue passar, não? Mais uma vermelha. Tem bastante pipa vermelha, rapaziada. Pô, só agora três. Ainda mais uma no alto ali, ó. O bolinho que ela não pegou. É muita xepa. Parece que tu ficou grudada quando tu pulou, né? Aqui, rapaziada, ó. O bolo de pipa tá só aumentando, ó. Tudo disparado. Tudo que a gente pegou. Não tá dando nem pra filmar tanto, porque é muita, mano. Uma atrás da outra. Aí chegou o menor, ó. O menor é o Elinho aqui. Olha que maneiro que o Elinho tá fazendo. Falou que vai separar as linhas pra ele estar soltando, mano. Aqui. Enrolou. O Nilo voltando ali, ó. Mais umas três, quatro na mão. Pô, Nilo, olha a pipa preta que tá vindo aqui. Pera aí, pera aí. Tá com vontade de ficar aqui. Meu irmão, olha o peso que tá essa daqui, rapaziada. O Pelinho pegou. Aqui. Passa aí, passa aí. Teve pelequim de Minas também, rapaziada, ó. Esse aqui é o papagaizinho, né? Papagaizinho. Ah, não. Segura aqui, que o anão tá segurando as raia. Raia, a gente pegou só esse bolinho aqui, tá, rapaziada? Tem muita boca. Mas não é porque a gente... Olha a pipa, rapaziada, aqui, ó. A pipa a gente tirou onda, mano. Tudo quanto é cor que tu imaginar e quase todos os modelos de pipa é impossível. Isso é um armário? Pra fechar o Brasil. É bom sinal, então, hein? E eu acho que é minha, hein? Eu acho que vai ser aqui, hein? Aí, rapaz. Nilo, não pegou. Ué, o que que tá acontecendo? Ó, o amigo lá embaixo tentando aparar, ó. Solta aí, solta aí pro amigo, Elin. Vê se tu consegue. Pô, não é vontade de deixar aqui. Ele quis aparar a pipa que eu ia... Afrouxa aí, cara. Ih, estancou. É tu. Vamos, mamãe, né? Pra gente ficar. Essa aí enrola a raviada. Vai, que eu quero lá. Bota no cabide, rapi. Bota no cabide. Caraca, hoje foi demais, hein? Muita asa de pia. Ai, a tua tem mais linha, ó. Ah, rolou linha. Foi muito esperto que você gosta de enrolar. Ih, olha lá a mão do menor. Levanta ela aí, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Olha isso. Vou pegar mais, feio. Começou a voar, começou a voar. Vamos embora, gente. Vai sair, tem que tomar cuidado. Vamos que tá chovendo, vamos que tá chovendo. Olha aí. Eu vou pular na piscina quando eu chegar. Ai, caramba. Cabide, cabide, rapi. Deixa eu te falar. Essa cunha é melhor não colocar não, que vai pesar, vai quebrar o cabide. É muita linha. Então vamos que vamos, vamos, o anão vai passar aqui. Tá tem a mana aqui que não quer ajuda e o Nilo tá com aquele treco na mão. Falei. Pô, complicado. Todo mundo cheio de pipa na mão. Vai devagarinho. Isso aqui é um... Mas também não afunda muito não, tá, rapaziada? Vai devagarinho. Vamos ou não, vamos ou não? Vai, pezinho de tartaruga. Pera aí, pera aí, cara. Pera aí, cara. Vai, vai, segura aí, cara. Vai, vai, vai. A mão, tu vai cair, velho. Aqui o chinelo deixa pra trás. Vai, 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 deixa o chinelo, depois a gente pega, cara. Acho que é até não ficar pra caraca. Puxa, puxa. Ele é pesado igual um saco de cimento, hein, ô, Aline? Ah, foi. Caraca, rachou o bumbum, mané. Ah, aqui, ó. Por isso que aquela hora que eles caíram, rapaziada, ali, ó. Dá pra ver que tá rachada. Ah, tá bom. Vou soltar aqui também. Pula então, rapaziada, vê. Vamos, mano. Aqui a água, como é que tem? Tem muita água. Boa, vai, Nilo. Ah, não, o Nilo é melhor não, hein? Vou soltar essa parada aí. Vai, 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 Nilo. Aê, Nilo Design. Rapinha, rapinha, rapinha. Só falta eu dar ruim. Eeeeh. 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 Eeeh. Eeeeh. 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 Tchau, tchau.